Olá, pessoal! Gringadão está trazendo a coreografia da música Pagarão Pra Ver, Jande Harmonia e Gade. Vamos começar que ela é gostosa demais, como pode se esperar do Jande, né? Então, bora! Vamos fazer a primeira parte lentinha. Você vai avançar dois passos. Direita desliza, esquerda desliza. E é importante marcar também esse encerramento. Então, direita desliza, esquerda encerra. Esquerda desliza, direita encerra. Retornei com a direita, que é a iniciativa desta primeira sequência. Atrás direita, atrás esquerda, grandão direita e termino atrás. Beleza? Vamos fazer de novo já na contagem e vou repetir a mesma sequência com a iniciativa do lado esquerdo. Então, vai lá! Preparou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo com a esquerda. 1, 2, 3, 4. Esquerda, 5, 6. Esquerda, 7, 8. Muito bom! Agora vem uma parte mais dançante. Eu vou usar bastante esse pisa lá fora, aqui dentro. Lá fora, aqui dentro. Lá fora, aqui dentro. Certo? Começando com a direita, são três momentos. Um, dois, três, parou. Recolho e encerro. Agora começando com a esquerda, mais três. Um, dois, três, parou. Sim, o gestinho do pijama no corpinho. Para encerrar essa frase, eu vou mais uma vez lá fora. Com a direita, com a esquerda, só a pontinha do pé. Pontinha voltou, pontinha voltou. E aí vai acabar, vai entrar no refrão que é nesta pose. Então vamos fazer essas movimentações. Vai lá. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E espera o refrão. O refrãozinho vai balançar o quadril quatro vezes. Direita, esquerda, direita, esquerda. E vai ter três marcações de quadril. O meu quadril vai avançar apontando na diagonal. Direita, esquerda, direita. Enquanto a mãozinha contrária vai ao encontro da minha virilha. Certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sim, somente três para terminar. Segunda parte, chuta direita. Chega direitinho empinando. E três jogadinhas de direita. 1, 2, 3. Certo? Vai até aí. Foi. Vou ficar nessa configuração de pernas. Eu vou balançar meu corpo à frente. coração atrás. Cruzou, abriu. Termina para retornar de frente. Pisa quatro direitas. Balança o seu bebê. 4, 3, 2, 1. Começo de novo. lá, 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 lá. 1, 2, 3. Lá, 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 lá. 1, 2, 3. Balança. Frente, atrás. Frente, atrás. Atenção. Agora, para encerrar, são cinco balanços de bebê. 5, 4, 3, 2, e 1. Chegamos no instrumental, que é a última sequência. Eu vou fazer dois e dois. Começa para a direita. Dois para a direita. Dois para a esquerda. Agora, o arrocha vai ser, começando com a direita, mas com um pouquinho de dor de cabeça. Arrocha. Arrocha. Agora, essa vai ser rebolando. Rebola. Rebola. Pronto, encerrei o lado direito. Vamos para o esquerdo. Dois para a esquerda. Dois para a direita. Esquerda rocha. Direita rocha. Esquerda rebola. E acabou. Aí, você vai começar tudo de novo. Só que com um pouco mais de energia, mais gás, mais corporal, mais quicando, pulando, sim. Mas isso você vai ver no final da tela, para você dançar comigo a coreografia na música e praticar bastante, tá bom? Só vamos dar uma atenção aqui na sequência que antecede o refrão, que vai ter uma brincadeira. E eu vou te explicar rapidinho, para não te pegar de surpresa ali no susto. A última sequência antes do refrão é aquela de vai lá fora aqui dentro. A última parte era lá fora aqui dentro, lá fora aqui dentro. E aí, tinha na primeira parte a pontinha do pé, que não vai ter mais. Vai ter uma brincadeira da percussão. Então, a gente vai fazer, ao invés de fazer essa pontinha, vai fazer ombrinho, ombrinho. Fecha, fecha. E aqui vai jogar. Direita, esquerda. Pá, 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 pá. Bum, bum. Ou, se você quiser ser dessa fé a mais, faz duas batidinhas em cada lado. Ó, tchá, 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 tchá. E já sai no balancinho do refrão, certo? Pá, pá, pá. Então, essa última sequência, na segunda volta da música, você vai fazer só o finalzinho, tá? Final. E agora que entra o ombrinho. E tá, 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 pá, 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 pá. Já vai direto no refrão. Bom, espero que tenha gostado. Se você é novo aqui, então, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva todo dia, tem tutorial, tem conteúdo sempre aqui no canal. Peça a sua coreografia que eu gravo com muito prazer. E qualquer comentário, sugestão, elogio, crítica, eu estou respondendo. Então, clica na tela pra dançar e praticar muito, é claro. E até a próxima. Senhores, senhores, eu gostaria que todos vocês se concentrassem.